Comissão de Tributação da Alerje discute redução do empréstimo do governo federal para o estado do Rio. RioTour vai incluir ainda esse mês as favelas no calendário virtual de turismo. E massa falida da Varig pode receber até 130 milhões de reais com um leilão que será realizado em novembro. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. A Comissão de Tributação da Alerje discutiu a redução do valor do empréstimo emergencial que a União vai conceder para o estado do Rio. As ações da CEDAI serão usadas como contrapartida. O empréstimo de 2,9 bilhões de reais é 600 milhões inferior ao que foi divulgado inicialmente pelo governo. Questionada sobre a diferença no valor do empréstimo, a Secretaria de Fazenda informou que contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma avaliação prévia do valor da CEDAI e que levou em conta o patrimônio líquido da estatal, o fluxo de caixa e as demonstrações financeiras da empresa referentes ao ano de 2016. Essa avaliação chegou ao valor de 5,8 bilhões de reais. E como previsto no edital, o empréstimo de 2,9 bilhões equivale a metade do valor estimado. O presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo, questionou os métodos utilizados. Para o parlamentar, avaliar a empresa através do patrimônio líquido não é a maneira mais efetiva. Se você está avaliando um negócio, que é água e esgoto, então você tem que avaliar a inadimplência, os valores das tarifas, quanto você vai investir, estipular um prazo de investimento para o teu capital retornar, definir uma margem de lucro. É um estudo muito mais complexo do que você pegar patrimônio líquido de um balanço. É outra história, não é a história do mundo real. Mas se eles querem trabalhar com patrimônio líquido, considera a imunidade tributária da CEDAI. Por exemplo, se a imunidade tributária da CEDAI poderia ser considerada num fluxo de caixa, a resposta é não. Por quê? A CEDAI só tem imunidade tributária, enquanto ente público, se for ente privado, não tem imunidade tributária. Durante a audiência, o representante da Secretaria de Fazenda explicou que os R$ 2,9 bilhões serão utilizados para o pagamento dos salários atrasados dos servidores do Estado. Hoje estão em aberto o 13º salário de 2016, equivalente a R$ 1,2 bilhões, e os salários de agosto e setembro, que chegam a R$ 760 milhões. Os R$ 900 milhões restante servirão para dar fluxo de caixa ao Estado. O integrante da comissão, o deputado Carlos Osório, acredita que o valor restante não será suficiente para pagar o 13º referente a 2017. Nós vamos chamar aqui de volta o secretário de Fazenda para que ele possa assumir essa responsabilidade, porque isso é inaceitável e os servidores seguirão com os salários atrasados e o 13º desse ano não vai ser pago. A Comissão de Segurança da Alerje vai convocar o comandante-geral do 24º Batalhão da Polícia Militar, o secretário de Segurança do Estado e o chefe da Polícia Civil para cobrar medidas para reduzir o índice de homicídios no município de Queimados. O número de casos na cidade é mais que o dobro de toda a Baixada Fluminense. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam que no ano de 2010, o número de homicídios em Queimados foi de 31,2 casos por 100 mil habitantes. Em 2015, 64,3 e em 2016 foram 119, número bem maior do que a soma de todos os municípios da Baixada, que é de 55,8. Essa audiência que foi solicitada pelo deputado Zaqueu foi muito importante, o que nos mostrou os índices alarmantes da cidade de Queimados. A Organização Mundial da Saúde diz que é tolerável a supressão da vida até 10 em 100 mil habitantes. O coronel da Polícia Militar, Vinícius Melo, disse que o efetivo da PM não é o suficiente para o combate da criminalidade no município, mas que há uma promessa do governador de aumentar o número de agentes na região. Nós temos a expectativa de receber um efetivo grande, oriundo da CPP, esse remanejamento que já foi anunciado. Nós temos que nos unir, órgãos públicos, municipais, estaduais, atuar com inteligência para que o nosso efetivo seja empregado no local que necessita, no horário que necessita. Nós não temos o direito de errar. Já o delegado de Polícia Civil, Giniton Laje, disse durante a audiência que há um vácuo no policiamento de prevenção nos condomínios do Minha Casa Minha Vida e que esse espaço tem sido ocupado por traficantes e milicianos que disputam o território, segundo ele, a causa de tantas mortes. Os parlamentares criticaram a falta dos responsáveis pela segurança pública no encontro. Eu lamento não ter visto aqui o comandante-geral, lamento não ter visto aqui o comandante do CPA. Eu acho que isso demonstra que há que se ter maior cuidado com a Baixada Fluminense. Então eu espero verdadeiramente que essas autoridades possam olhar para a Baixada Fluminense exatamente com a importância que a Baixada Fluminense tem no estado do Rio de Janeiro. Nós queremos as respostas adequadas das autoridades que precisam responder a isso, tanto no que diz respeito à Polícia Militar quanto à Polícia Civil, mas principalmente à Secretaria de Segurança e à Prefeitura, que também precisa fazer a sua parte. Então, na audiência isso ficou muito claro e nós vamos requerer que o alto comando, ou seja, o comandante-geral esteja presente na audiência, junto com o secretário de Segurança e o chefe da Polícia Civil. A massa falida da Varig pode receber até 130 milhões de reais, com um leilão que será realizado em novembro. O presidente da CPI da Varig, deputado Paulo Ramos, visitou nesta quinta-feira as instalações do centro de treinamento da empresa. Esse é o bem mais valioso da companhia aérea, mas ainda não pode ser negociado. O gasto mensal do local com cerca de 42 funcionários e 180 mil metros quadrados supera os 100 mil reais. Por ano, a arrecadação com ativos, como aluguel de bens, móveis e imóveis, é de 12 milhões de reais. Esse dinheiro tem sido insuficiente para cobrir as despesas. Só no jurídico, tramitam mais de 10 mil ações de ex-funcionários, fornecedores e credores. A solução imediata seria a venda do centro de treinamento. O terreno, que só pode ser utilizado para aviação, foi avaliado em 2010 em 70 milhões de reais. Mas o impasse judicial impede a venda do CT. Nós não podemos permitir que a massa falida vá liquidando o patrimônio, vá fazendo leilões e que isto não represente um caminho para pagar primeiro aos trabalhadores. A gente continua aqui em treinamento, a gente treina aqui todas as empresas aéreas do país e algumas do mundo e a gente ainda mantém isso aqui em treinamento por uma decisão, existe uma decisão judicial, porém, a questão da definição a quem pertence isso, se é a massa falida ou a União. Depois da falência da Varig decretada há sete anos, o CT funciona com o objetivo de arrecadar dinheiro para um fundo da massa falida. As aulas de simulação de voo custam mil e cem reais. O local é referência na América do Sul para pilotos e copilotos. Na visita desta quinta-feira, o parlamentar conheceu as áreas de treinamento de voo, combate a incêndio, auditório de reuniões e até uma floresta, onde os testes de sobrevivência na selva são realizados. Visitar este centro de treinamento dá dimensão, permite visualizar o que foi a Varig. Mas, obviamente, agora não adianta chorar sobre o leite derramado. O ideal seria que pudéssemos recuperar a empresa. Quando houve a recuperação judicial, ninguém imaginava que a recuperação redundasse na falência. Mês que vem, mais um leilão vai ser realizado. A avaliação dos bens gira em torno de 130 milhões de reais. Aquilo que vier a ser arrecadado será incorporado à massa falida. São 30 imóveis, 3 lotes de peças aeronáuticas, bens de escritório e 2 equipamentos para treinamento de comissários. A Vigilância Sanitária do Estado e do Município, o Departamento Nacional de Produção Mineral e o Conselho Regional de Química apresentaram à Comissão de Segurança Alimentar da Alerje sugestões para serem implementadas no projeto de lei que está sendo elaborado para regulamentar o transporte de água no Estado. O deslocamento de forma incorreta de galões de água chamou a atenção da Comissão de Segurança Alimentar da Alerje. As embalagens expostas ao sol e armazenadas irregularmente nos caminhões que transportam o produto afetam a qualidade da água que será consumida pela população. Para proteger os consumidores, o representante da Vigilância Sanitária do município, Eduardo Laviola, sugeriu que os galões encontrados em má conservação sejam inutilizados. Uma ação de fiscalização constatada a irregularidade, qual vai ser a destinação? É apresentar que essa água seja considerada imprópria para o consumo e a fim de que a gente inutilize ela de imediato e o desdobramento, não havendo possibilidade logística para essa inutilização de imediato, que a gente apreenda em depósito e exija que o fabricante apresente um certificado de descarte desse produto por ser considerado impróprio para o consumo. Também esteve presente na reunião o representante do Departamento Nacional de Produção Mineral. O engenheiro Roger Romão destacou que os produtores minerais devem ficar atentos às condições da logística dos galões de água para que seja cumprida a legislação. O empreendedor, no caso do aproveitamento de água inel, tem que garantir que o produto está saindo da empresa dele em condições adequadas e com transporte adequado. Porque aí, claro, ele não pode ser responsabilidade do que esse transporte vai fazer depois que saia do empreendimento dele. Mas ele já fazendo isso, ele já ajuda bastante, porque ele já está se responsabilizando que na saída do produto dele, da sua indústria, ela está saindo com qualidade e com armazenamento adequado. O vice-presidente da comissão, deputado Nivaldo Moulin, lembrou que com a chegada do verão, o consumo de água aumenta e que, por isso, a fiscalização precisa ser intensificada. A preocupação é que o verão está chegando e o consumo é muito maior, muito maior. Então vai vir muita água clandestina, os caminhões são terceirizados, não são das empresas. Poucas empresas têm caminhões, a maioria é terceirizada. E tem aqueles caminhões que vêm à deriva e compram onde o preço estiver mais barato. Os fiscais têm que estar atentos, a comissão tem que estar atenta para isso. Já existem regras e normas previstas na legislação federal e pela Anvisa em relação ao uso e comercialização das embalagens. O estado do Rio é o terceiro maior produtor de água mineral em todo o Brasil. E para reforçar e garantir a qualidade para os consumidores, a presidente da comissão, deputada Lucinha, explicou que é preciso uma lei estadual que responsabilize os envolvidos na produção e transporte dos galões. Tanto a visão sanitária do estado, quanto a visão sanitária do município e mais o Conselho General de Química e o Departamento Nacional de Produção Mineral, está todo mundo imbuído no mesmo sentido. Nós temos que criar um marco regulatório da água, da água mineral. Primeiro, no primeiro momento o projeto já está para ser votado, separando o que é água de salas do que é água mineral natural. Nesse segundo momento, resolvendo essa questão que é prioritária, que é a questão do transporte da água. O que ficou colocado aqui, com muita clareza, que a partir do momento que os garrafões de água ficam expostos ao sol, ou em postos de gasolina, ou em depósitos de gás, sofre alteração química daquela água quando ela está próximo do botijão de gás ou de uma bomba de gasolina. Então, isso nós não podemos permitir. A RioTour vai incluir ainda este mês as favelas no calendário virtual de turismo do Rio e se comprometeu a inserir as comunidades no próximo mapa impresso da empresa. O tema foi debatido durante a audiência pública da Comissão de Turismo da Alerje. A exclusão das favelas do mapa oficial de turismo da RioTour gerou polêmica e chegou à Alerje. Para a vice-presidente da Comissão de Cultura, deputada Zeidã, é fundamental fomentar o turismo nas comunidades. Temos experiências fantásticas de projetos que foram iniciados com a criação do Ministério do Turismo, na época ainda do presidente Lula, que precisamos retomar. Temos no Santa Marta alguns estandes que já funcionam, alguns empreendedores que já têm suas agências na Rocinha, no Chapéu Mangueira, no Santa Marta, no Vidigal, no Pereirão. E isso precisa ser colocado na qualificação de você atender aquele turista que não quer conhecer só o Pão do Açúcar, nem só a Copacabana, nem só o Cristo Redentor. Quer conhecer as favelas e viver e saber de perto como é que vive a nossa população. Durante o encontro, representantes de diversas favelas do Rio falaram sobre a importância do turismo nas comunidades. Gilson Fumaça disse que o projeto Coletivo de Guias de Turismo do Morro Santa Marta salvou a vida dele. Eu cometi um delito, fui preso em 96 e quando eu saí não tinha mais perspectiva de vida, não trabalhava por conta de dinheiro e não sabia o que fazer da vida. Em 2010 surgiu um projeto de turismo chamado Rio Tapitu. Esse projeto de fato me deu um perspectivo de vida, mudou a minha vida e eu aprendi a amar o turismo, conhecer vários lugares, pessoas diferentes. E eu falo que para todo mundo que deu, o turismo salvou a minha vida. O diretor jurídico da RioTour disse que a nova gestão da prefeitura não excluiu as favelas do mapa. Segundo ele, o mapa oficial de turismo é o mesmo desde 2013 e ainda não imprimiram novos exemplares por falta de recurso financeiro. Esse mapa foi usado na Copa do Mundo de 2014, esse mapa foi usado nas Olimpíadas e a RioTour, como hoje passa todo o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro passa por uma crise orçamentária, nós simplesmente reimprimimos com custo de oportunidade, inclusive pago por patrocinadores, um mapa que já existia. A RioTour deliberadamente não fez qualquer exclusão e não fará jamais. As favelas são parte fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Christian Araújo disse ainda que a empresa vai incluir de imediato as favelas no mapa virtual de turismo. A principal medida que a RioTour vai tomar brevemente é incluir o mapa temático das favelas e já divulgar virtualmente, até que sejam corrigidos os mapas físicos. Para o deputado Silas Bento, presidente da Comissão de Turismo da Alerje, essa é mais uma vitória da comissão. Foi uma audiência extremamente com sucesso, eu saí extremamente feliz porque estou contribuindo com o nosso estado, estou contribuindo com a nossa cidade do Rio de Janeiro. Saímos daqui com um compromisso, não só da RioTour, de voltar a colocar a presença das nossas favelas e dos trabalhos turísticos existentes já dentro dos mapas e de todo o material que for produzido pelo estado, como saímos com a possibilidade de fazer algumas parcerias, não só com a Comissão de Turismo da OAB, mas aqui com a nossa própria casa, com a própria Assembleia Legislativa do estado do Rio, para que possamos ajudar nesse período de crise orçamentária a RioTour a produzir alguns materiais. A Comissão de Normas Internas aprovou o nome de José Carlos dos Santos Araújo para assumir a vaga de conselheiro da Agenersa em substituição ao ex-conselheiro Moacir Almeida Fonseca. A Comissão de Normas Internas aprovou o nome de José Carlos dos Santos Araújo para assumir o cargo de conselheiro da Agenersa em substituição a Moacir Almeida Fonseca. O candidato ao cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento apresentou 17 certidões necessárias e foi sabatinado pelos deputados. O líder do governo, o deputado Edson Albertacci, questionou o papel da agência na concessão da CEDAI. Se colocou muito a questão do abastecimento de água, que é o que a agência pode tratar. A questão do abastecimento, custo, regulação, qualidade. A questão mesmo da modelagem, se ela for vendida ou não, é uma questão do poder concedente. A agência estadual não tem o poder de decidir sobre modelagem de venda de ações. Os parlamentares também questionaram sobre a destinação final de resíduos sólidos. É um custo absurdo o que as prefeituras têm. Elas não podem manter a terro sanitária. Na verdade, estamos discutindo a destinação final dos resíduos sólidos. A coleta é feita pelos municípios, mas não tem destinação final que acaba parando nos lições. A comissão aprovou a indicação do candidato José Carlos dos Santos Araújo, que agora segue para a análise do plenário. O doutor José Carlos dos Santos Araújo, na verdade, está apto, é competente e pode nos ajudar a ajudar muito o Estado para evoluir, para que essas pessoas que sofrem hoje, principalmente na parte da SEDAI, com a falta d'água, principalmente na Baixada Fluminense, elas possam ver os seus benefícios atendidos e ter uma condição de vida melhor. Acompanhe agora como foram as votações no plenário com a repórter Malva Abril. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Bebeto e Dionísio Lins, que proíbe a venda de cerol, linha chilena e qualquer outro produto cortante para soltar pipas. O texto aprovado segue para a análise do governador. Não é mais possível se utilizar uma linha como a chilena que mata. E ainda temos comércio pirata que fornece essa linha. Essa lei é muito importante. Nós, hoje, parabenizamos todo o parlamento pelo entendimento e agora ela fica valendo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O governador vai sancionar e eu quero pedir, sobretudo, que a fiscalização seja com rigor. Pegue quem vender linhas chilenas e coloque no Chirindró. Muitas são as pessoas mutiladas. Muitas são as pessoas que morreram por causa dessa linha que não tem saída. Mata! Já a deputada enfermeira Rejane quer ampliar a abrangência da lei que proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa de disciplinas eletivas e taxa de prova nas universidades particulares. A parlamentar quer incluir na regra a taxa de emissão de comprovante de matrícula e a de emissão de histórico escolar. A matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para sanção ao veto do governador. A gente tem que ter um limite. É óbvio que aqui dentro a gente tentou reajustar porque você também não pode ficar indiscriminado, senão também você tem que pensar no outro lado, que é um gasto, que é papel, que é... Enfim, tem isso também. Então a gente fez um ajuste aqui dentro que o primeiro documento por semestre seja gratuito. Pessoas em tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise podem ter prioridade no atendimento em bancos, casas lotéricas, supermercados e estabelecimentos similares. O projeto do deputado Fábio Silva foi aprovado e precisa ser sancionado pelo governador para virar lei. Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que sofreram punição por atos contra o direito do consumidor podem ser obrigados a expor o motivo da condenação em cartazes colocados em locais de fácil visualização pelo público e no site da empresa. Caso a pena tenha sido a suspensão das atividades comerciais, o estabelecimento deverá manter o cartaz na entrada para consulta dos clientes. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Shopping centers, grandes centros comerciais e supermercados podem ter que disponibilizar pelo menos um veículo da frota da empresa com equipamento próprio para transporte de pessoas com deficiência. A proposta dos deputados Carlos Macedo e Márcio Pacheco também determina a exibição em local de fácil acesso do telefone administrativo para solicitação do serviço. Os estabelecimentos que não cumprirem a norma podem ser punidos. O projeto aprovado precisa passar por mais uma votação no plenário. E o deputado Wagner Montes quer garantir que o consumidor receba comprovantes de pagamento com durabilidade de texto impresso de pelo menos cinco anos. A ideia é que eles possam ser usados como demonstrativos de pagamentos de contas de consumo ou impostos, por exemplo. A proposta recebeu duas emendas e retornou às comissões. O Rio de Janeiro pode ter uma lei com as regras para o funcionamento de lojas especializadas em cuidados e venda de animais domésticos, os pet shops. A ideia é assegurar a saúde pública e dos animais que devem ser mantidos em ambientes livres de barulho com acesso restrito para as pessoas, iluminados e adequados ao habitat natural. Também é preciso garantir conforto, segurança, higiene e espaço para a movimentação dos bichos. O texto também estabelece as normas para a venda de procedimentos de estética, além dos requisitos e da formação necessária aos profissionais. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu 11 emendas. Tem vários estabelecimentos que até são corretos. Tem o veterinário, tem normas de vigilância, de saúde, de higiene, de cuidado, de temperatura. Tem outros que os animais são expostos a um sofrimento muito grande. Ficam amontoados, sem ventilação, um calor enorme, muitos morrem. Então esse projeto, ele estabelece normas para a venda, doação, exposição, transporte, não só nos pet shops, mas às vezes locais de exposição e venda de animais. Além do que, é bom ver se esses animais têm mesmo o anel do Ibama e do Inéia ou se eles são, como a gente descobriu há pouco tempo, contrabandeados até pela WEB, onde se vende anilha falsa para esses animais. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima terça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho